Boa família, o seu latinho é descarregado aqui, tá ligado? Ela fez trança Ela fez trança, entendeu? Deu tempo, deu tempo Então família, a gente vai continuar aqui agora o vídeo Aí gente, a produção tá invadindo o vídeo Pra poder avisar que o Luan esqueceu de falar com vocês Que essa era a parte 2 do vídeo com o CJ, a Flavinha e a Ellen Então, já estou avisando, passando a visão pra vocês Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal Bora pro vídeo Só que respondendo as perguntas de casais, né Moisão? Então macha aí, bora, 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 bora Roda mais uma vinheta pra nós aí Qual que é o maior sonho do casal? O nosso é ter nossos filhos, nossa casa, nosso império, né Moisão? E? O que eu pensei pra lá? O que? Conhecer outros lugares aí É, viajar o mundo Muito louco Conhecer até uns lugares aí pra dar... Amsterdã Não, mano... E pra que algum, nadar com os golfinhos, ir pra Thales, beijar na boca? E o lugar que você falou que... E o lugar que você falou que você queria ir pra fazer a dança deles? Gente, eu vou no México, vou dançar a dança... Tchá! Vai ficar ele! Vai ficar só de chapéuzão daqui, né? Vai ficar de bicho... 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 Demais... Nossa, é o quê? Como construir a nossa casa... É, tipo, o que você falou, né, mano? Eu acho que eu sou de quase todo casal, né? Construir a nossa casinha própria... É, eu sou de tanto casal, né, mano? Nossa casa maladeza, piscininha, pra chamar os amigos, chamar os familia, nós curtir aquele naipão, viajar pelo mundo aí, conhecer as coisas novas, brasileiros... Você tem que casar, irmão. Casar, tem um casamento, tá, se acabou, tá ligado pra faltar... Esses bagulho aí, mano. Qual o tipo de música que vocês escutam na hora dela? Ai, eu vou falar! Ai, a gente coloca lá, assim, músicas para transar... Não, não, peraí, peraí, não... Não sei qual tu quer esquecer em SoundCloud, músicas para transar... Não, peraí, não, peraí, deixa eu falar, mano, deixa eu falar... E é muito lindo, eu amo, gente! Que nem é no SoundCloud, é no YouTube. É playlist de sexo que chama, se você quiser... Mas ele coloca, ele coloca assim, ó, músicas para transar. Você coloca aí, se eu posso mostrar agora o print? Playlist de sexo. Beleza, uma vez eu posso ser psiquiatra, mas é playlist de sexo. Aí vai ter aquelas músicas assim, tipo, o tom de cima... Ai, gente, aquelas músicas muito boas. A gente coloca o trap da música mais romântica. Tanto que teve uma vez que a cunhada dele, né, a namorada do irmão dele ficou bolada, porque a gente tava naqueles momentos íntimos, escutando aquelas músicas mais românticas. E aí, a cunhada dele falou assim... A cunhada dele falou assim, com o irmão dele, ah, você não fez essas músicas pra mim? Já viu um... Três pães da manhã, a gente falou... Três pães da manhã, a gente falou... Três pães da manhã, a gente falou... Três pães da manhã, a gente tava nessa música, Zé, brito. É, essa música, Zé, é. É, sempre a música, hein, gente. Tá ligado, papai. O clima fica daquena. A gente coloca assim, ó... Música do Silveira e Tons de Cinza. Zé é louco, mano. Ah, nós puxamos as músicas que nós gostamos de ouvir juntos, tá ligado? Uns treves, né, de Coroche, L7... Não, é tipo assim, nós puxamos as músicas que nós gostamos de escutar no carro, tá ligado? As músicas que nós cantamos juntos, papai. Qual foi a maior loucura que vocês já fizeram juntos? Foi literal o mesmo evento que eu achei que eu morri. A gente saiu daqui de BH, seis e quarenta, no dia trezeiro. Achei que eu morri. De dois mil e dezenove, ano novo. A gente chegou na casa que a gente tinha que ficar no Rio de Janeiro, dez e quarenta um ponto. E a gente ainda parou na estrada, não levou três horas daqui de BH até o Rio. A gente ainda parou pra comer que ele tirou foto. Eu achei que eu ia morrer. Vazou. Mas o Luan, ele acha que ele é a praia do Veloz. Ele acha que ele é o Tourette, Luan. Quem nunca deu de carro é a maior leitura da nossa vida. Quem quer ter uma aventura é só andar de carro com o Luan. Ele viajou a duzentos e quarenta por hora, o carro ficava assim, ó. E acho que o Luan... Só para lá, nós fomos voando, né? Puta que pariu, mano. E nós, amor? Ó, o Vago, o que aconteceu um dia? Eu vou contar. Mas foi pra festinha, né, mano? Esse roche tá muito forte, amigo. Mano, ficou, tipo, nem cinco minutos na peça, assim, não, tá ligado? Mas eu tomei um abraço ali pra ela, superosa. Tem naipa uns quatro lá em cima, pai. Já fala aí. Só no olhar, bora, eu. É lógico, mas ela pula pra cima, pegou a cama, pôs a cama na porta, o funk torando, lá no rintinho de mexicano. E a música tava tocando forte, aí a música parava e nós... A música volta, né? É isso aí, velho. Foi... E aí a gente chegou na festa, cinco minutos, nós pá... Aí a festa... Saímos... Saímos no quarto da festa, nós fomos embora, mano. A gente falou vambora, a gente foi só fazer a festa de motel. Que doideira. A gente foi fazer de motel o lugar, velho. A gente nem ficou lá nem cinco minutos. Não vou falar que fez, mas é isso. Como vocês se conheceram? Os casais, no caso. A gente se conheceu no clipe, né? Fala de novo, irmão. A gente se conheceu no clipe, né? BH no topo... Ah, nós que se conheceu todo mundo no clipe! Mas foi um dos clipes... E a gente se conheceu no clipe do Hzinho. Foi três, não? E a gente se conheceu no clipe do BH no topo três. Três, dois, três. A gente era só amigos. A gente era só amigos. Isso. Você viu? Aquelas coisas... Aquelas coisas... Aquelas coisas, né? Pode gravar isso. Vocês têm algum apelido vergonhoso? Não. É um dos carinhosos, mas são. Vergonhoso, não. Não, você é meu pretinho. Tem um sim, tem um sim. O que mais? Fala. Qual o apelido que vocês não falam na frente dos outros? É, esse aí você não fala meu, não. O dos outros tá ligado, né? Ah. Não, você me chama de pouquinho. Eu não tenho apelido carinhoso. Escondido. Ah, não tem, não? Eu tenho apelido engraçado, que é o Bruno, meu amado favorito. Parece. Vou colocar a foto que bateu. Ó, vergonhoso assim, não. Qual foi a briga que eu tive mais bobo que vocês já tiveram? Assim, ele tem costume de bater na minha bunda. Aí teve um dia que ele passou e eu não bato na minha bunda. Eu pensei, o que você tem? O que você tá assim comigo? Aí ele, nada. Por que você tá assim comigo? Ele para, você tá fazendo viagem. Por que você tá assim comigo? Ele fala que tá bom. E ele não gosta disso, mano. E é da verdade, mas pra mim era alguma coisa. Não era. E ele ficou irritado. Eu nem lembro, não. Ah, nem sei também. Tá de jeito nenhum. Não lembro, não. É. Quem é mais provável de gastar dinheiro num rolê e não se lembrar com o quê? CJ. Sem piedade. Eu sou sem piedade. Eu sou sem piedade. Ele falou, não é não, pai. Se for pra curtir, é pra curtir e é sem piedade. Aí no outro dia ele chorou, não me engano. No outro dia, é outro dia. Eu nem sei se eu vou tá vindo, entendeu? É isso aí, sem choro melas. Sem piedade intensamente. Se for partir com nós, tem que saber. É isso aí, sem choro melas, pai. Quem bebe mais? Quem bebe mais? Isso. CJ. CJ bebe mais. Todo mundo. Você tem que ver, ó. Como é que CJ bebe mais? Ele faz o copão de sete simples e bebe tudo rapidão. Põe o copo no chão e fica começando de sete. A gente deu dois gols, CJ bebe mais. A gente deu dois gols, CJ bebeu uma água. Mano, o cara é estranho. E aqui ó, rapidão, ele baqueia por causa disso. E repara o copo. Não, ó. É desequilibrado. Eu paro, bebo uma água. Pela hora, às vezes todo mundo ficando louco. Fala, não é agora. Pode já fazer que não. Já acho. Já paro. Já paro. Já paro. Pô, não é de jeito. Ótimo. Por isso que é isso. Por isso que é isso. Quem é mais provável de abandonar os amigos no rolê pra ir transar? Os dois aqui ó. Flávia e Luan. Eu luto boxe. Faço boitagem. E já aconteceu. Já. Deixa eu contar. Nós estávamos numa festa, mano, nós estávamos numa festa, num sítio, Zé. 24. Aí a gente chegou lá. Eu, a Flávia e a Yasminha marcou o irmão do Luan de 13 anos e o CJ e o Luan. Isso. E eu já falei Luan. A gente chegou lá na festa que eles estavam no sítio e os dois já estavam lá fora discutindo, né? A gente chegou e os dois já está brigando. Só que não era, não era. Aí a Flávia tem uma menina lá que está, não sei o que, mexendo comigo e não sei o que. Falei, vamos, vamos ficar suave, vamos beber. Nós acabou de chegar, né? Isso foi isso, né? Mas foi fazer o que? E a menina lá ficava olhando pra Flávia e a Flávia já bolada. Aí a Flávia falou assim, eu vou no banheiro. Só que eu já sabia, né mano, que ela não ia no banheiro porra nenhuma, Zé. Aí eu falei assim, o CJ, não foi o CJ? O CJ vai atrás da Flávia, Zé, que ela vai brigar. Não, o CJ acaba indo. Não, mano, eu fui, encontrei, eu fui, encontrei. E a Flávia, pum, em cima dela e começou o porradão, Zé. Na hora que o CJ foi atrás de mim, a menina caiu da escada, aí todo mundo falou, como que você vai ter caiu da escada? Agora eu vou te contar a minha visão. Só nessa parte eu vou contar a minha visão. Eu fui e vi, ela estava tretando na escada. Só que tipo assim, na hora, eu fui assim, ah, deve estar conversando alguma coisa, contando o barbado. Aí eu tipo, eu vi as coisas dentro, dois passos assim ó, já ouviu. Você caiu lá embaixo, irmão. Eu tava e pula em cima dela, se você tá cacado dela. Na verdade, ela tentou... Deixa eu falar a minha visão. Na verdade, que ninguém tava lá, só tava eu. Na verdade, eu fui subir a escada e ela tentou me empurrar. Só que a mãe é puta moitaine, você tá ligado? Tipo assim, ela foi me tentar me empurrar da escada, só que ela tava bêbada e eu não tava. Aí eu firmei o topo. Na hora que ela foi me empurrar da escada, eu empurrei ela primeiro. Ela caiu igual bosta no chão. Aí todo mundo foi correndo ver o que que era. Aí antes dela levantar, é lógico, eu não sou burra, né? Eu corri na frente, pulei e pulei. Aí aconteceu isso tudo. E foi horrível, gente. Viranha da favela. Tá, não é, família? Mas é isso. Se eu to acompanhar na rua, vai ser surra de madeira. Ai, ai, ai. Eu vou te apagar a bunda. Você tá me tirando? É noite por isso. Tá incrível. Porque tipo os outros ver nós assim, pensa que nós é uma retardada. Tem casa de retardada. Aí o outro pensa que vai montar em cima. Não interessa. Meninas pequenas, eu tô recado pra vocês. Vocês vão tentar imaginar ela correndo e pulando em cima da doidinha e tretando. Vocês não precisam ser grandes pra você se defender. Não é a noiva do Choco pura. Vocês não precisam ter tamanho pra você se defender. Vocês tem que ter apenas inteligência e duas mãos e duas pernas pra andar e pegar uma garrafa e tacar na cara dela. Com certeza, com certeza. Mas eu to falando que eles imaginam a cena acontecendo. E tamanho do documento não. Que a neguinha era maior que eu e que tomou na fuça. Tamanho do documento não. A neguinha. Se você tiver habilidade, as baixinhas tem habilidade. Vocês tiveram habilidade. Não, Fábio. Sem violência eu sou. É, melhor você cortar essa parte da violência. Sério, já falei que a gente gravava muito tempo, vocês sabem. Eu tô falando. Família, família, família. Vamos finalizar o vídeo aqui, tá ligado? Esse aí foi mais um vídeo aqui no canal Luan da BS. Esse casal louco aqui, tá ligado? E se vocês gostou do vídeo, deixa bastante like. Comenta aí o que vocês acharam do vídeo, o que podia melhorar. A gente nas redes sociais aí também, tá ligado? Mas é isso, família. Nós amo vocês demais aí. Todo mundo que acompanha da BS, CJ. DJ Ellen Martins. MC Flavinha. Você tem que ver o vídeo dela pequena, comentando. Põe no final do vídeo. Não, amor. Se você falar, juro por Deus, que eu não deixo não ter esse vídeo. Eu vou sair, mano. Eu juro por Deus. Eu juro por Deus, velho. Não, eu juro por Deus, velho. Não, eu juro por Deus, velho. Não, não. Não é sério. Tá, tá, tá. Não é sério. Tá, 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 tá. Mas é isso, família. Tamo junto, hein. Forte abraço pra todo mundo. Não se esqueçam de se inscrever no canal do Luan da BS. Ativar as notificações. Tchau. E é isso. Tamo junto, família. Tchau, tchau.